Eu perdi um irmão assassinado. Eu sei o que é uma família de lacerada. Entendeu? Então eu sei. A milícia matou meu irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a dor. Sei a dor da família de um policial que morre. Atendi muitos familiares de policiais. Mas a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter a modernização da polícia e a aproximação da lei. O Rio precisa, caro e o Brasil inteiro, da ordem da lei. Não pode ser a ordem do crime. Não pode ser o seguinte, uma disputa de quem é mais violento. Quem é mais violento? Vamos ver quem ganha essa guerra. Aí isso é a ordem do crime. O Rio está há muito tempo governado por uma máfia, que é a ordem do crime que vale. A ordem do crime significa, vamos ver quem é mais violento. O que a gente precisa é estabelecer a ordem da lei, cara. É a ordem da lei. Tem que parar de ter governador preso e fazer com que a ordem da lei funcione para dentro da polícia, para os lugares, para as comunidades, para que a gente combata o crime com eficiência. Combata o tráfico de armas, de drogas, mas combata com eficiência.